Entre janeiro e junho de 2024, o Paraná registrou 648 notificações de potenciais doadores de órgãos, que resultaram em 242 doações efetivas. Este é o maior número de notificações já registrado no Estado. A taxa de recusa familiar para doação diminuiu, passando de 122 recusas no primeiro semestre de 2023 para 103 recusas no mesmo período de 2024. Estamos transplantando como nunca órgãos como, por exemplo, coração. Atingimos nesse semestre uma marca que não atingimos há mais de oito anos. Também um destaque para o transplante de fígado, também destaque para os transplantes de rim. Quero dizer que as nossas unidades de captação, as nossas opos, continuam a pleno vapor. É um trabalho de muitas mãos, não só na capital do Estado, em Londrina, em Cascavel e Maringá, tocando os corações dos paranaenses, porque transplantar é, antes de tudo, um ato de amor e solidariedade humana. Entre janeiro e junho de 2024, o Paraná realizou 431 transplantes de órgãos, um aumento de 47 procedimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 256 transplantes de rim, 148 de fígado, 21 de coração, 5 de pâncreas rim e 1 de fígado rim, além de transplantes de córneas. O número de transplantes de coração com 21 procedimentos é o maior dos últimos oito anos. Entre os pacientes transplantados está a Fernanda Nogueira, de 11 anos. Já Alisson Duarte, de 14 anos, recebeu um novo rim. Se emociona ao lembrar dessa doação. É um sonho, né, que é ganhar um rim. E pode realizar pra todos. E é uma esperança dos vivos. É uma alegria. Quando eu venho pra cá, eu, tipo, faço hora de consulta, né, pra, tipo, ir acompanhando o que eu faço. E sempre dá certo, sempre. Nunca internei, é bem difícil internar. Pode jogar bola, gosto de andar de bicicleta, gosto de ver isso um pouco. Vídeo normal? Vídeo normal. O sistema estadual de transplantes conta com aproximadamente 700 profissionais. Além disso, o governo estadual disponibiliza infraestrutura aérea e terrestre para o transporte de órgãos. O sistema estadual de transplantes, ele compõe a central estadual de transplantes, que fica aqui em Curitiba, as organizações de procura de órgãos, que nós temos quatro, uma em cada macro região do estado, uma em Cascavel, uma em Londrina, uma em Maringá e uma em Curitiba, as comissões intrahospitalares, que trabalham o processo de doação dentro dos hospitais, os laboratórios e todos os serviços transplantadores de órgãos e tecidos. Então, todo esse conjunto compõe o sistema estadual de transplantes. Atualmente, 3.829 pessoas aguardam na fila de espera por um transplante no Paraná. A maior demanda é por transplante de rim, seguido por transplante de córneas e de fígado.